Em 2022, também em 2022, Caieiro na bola, na primeira trave para o Arão! GOOOOOOOL! O que dá certo! Cruzamento Venerou na frente, na primeira trave para o Arão! Todos se for viver certo no primeiro gol, o Flamengo faz o segundo volta à frente. Arão, volante, anotilheiro, PDC 2 para o Flamengo.